Felicidade 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 Uma vez eu cochilei dirigindo o metrô e o homem morto é que me acordou Saúde Felicidade 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 A minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço O tempo todo à procura de mim Eu andei pensando e eu acho que... Eu acho que você seria a pessoa ideal Pra ser meu padrinho de casamento Bebaixos, nós de casamento Olha, não vai dar não Vai dar pra ser seu padrinho É sempre bom lembrar Que um copo vazio Está cheio de ar